Beleza, então a gente tinha acabado de abrir a fenda praticamente quando eu parei a live de ontem né Então Kugaf ele entrar agora na fenda, acho que eu até tinha salvado Deixa eu só checar se eu salvei, eu acho que eu salvei Se aparecer meus save games eu saberia se eu salvei, é eu salvei Kugaf, pegue meu pai O domínio do deus sangrento 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 Clash em contes de gladiatoria De desendente de descanso Batele através deste caudão de guerra E reach o citadel O domínio do deus sangrento Vou deixar a conselheira Agora que eu já dei o parecer dele, deixa eu subir a cara de novo Ok Fortaleza de bronze Marcha uma Fortaleza de bronze e desafio o príncipe demonio favorito de Kord O guardião Adolação na batalha Kord não permitirá que você se próximo da Fortaleza de bronze até ter certeza de que você merece respeito Primeiro promova chacina nas arenas e nos ermas do deus sangrento Após derramar sangue o suficiente o caminho será aberto Com o Great Book of Grudges, permanece foda. Os primeiros campeões a encontrá-las poderão brandi-las nas batalhas vindouras aqui no Clube Mortal. Contudo, Khorne é possessivo. Logo que quando você voltar ao Reino do Caos, ele reivindicará as armas. Aqui é só pra falar que é o lugar perigoso, normal. Os exércitos devem estar tudo full agora. Por algum motivo eu tenho missão para bater nesse cara aqui, eu não sei porquê. Mas enfim... Inclusive acho que eu esqueci de recrutar a humanidade, estou com 19. Ainda bem que eu posso puxar de qualquer lugar, né? Vontagens do Papai Nerdy. Eu acho que vou pegar outro grandinho puro, velho. Eu já estou com muita gente de porrada. Vou pegar um grandinho puro. Se bem que... Não, vou pegar um grandinho puro mesmo. Vou pegar um grandinho puro mesmo pra ajudar as minhas artilharias. A vinda do Mestre das Mosques ganhou uma conquista. Eu sabia que tinha uma conquista pra recrutar o Impuro. Ok, você pode colocar... Ahn... deixa-me ver... Põe força da arma. E eu esqueci de desativar meu WhatsApp, como vocês podem ver, ele está apitando. Desculpa. E aí, turma, noite. Eu quero ouvir o que pudim. O que você vai ouvir o seu? Não, não. Eu quero ouvir. Ahn... Eu quero ouvir o seu! Ahn... E aí, turma, né? O meu amor de Deus. Os nergos estão aqui de amizade com os caras, aparentemente. Meu servidor. Ele morre. Mas se eu for ali eles vão me atacar, com certeza. Nergos, queridos. Seguem os grandfathers. Se eu for ali eles vão me atrapalhar muito. Seguem eles desesperados. Certinho o dinheiro. Você acho que é o ultimo acampamento dessa facção, né? Vou chegar aqui perto pra destruir. Acho que essa vai ser a única campanha que eu realmente vou usar o Belacore pra alguma coisa. Pestilência é um pra lá e pra cá. Doze mil de pilhagem, mas eu vou ter que lutar ali porque tá bem machucado a guarnição. Ou eu volto aqui defendendo o Manfred. Eu vou ter que me enxergar. Embora o exército dele tá bi patético. E a gente pode deixar ele mais patético ainda. Força da arma, armadura, sectário. Eles vão voar. Decay está em volta. Compartilhe nosso descanso! O fim de um dia buscado! Vamos! Você já mexi, grande vômitos. Grande vômitos vai pra... Acho que vou tentar pegar B-Shaft com você. Porque essa cidade tá me incomodando faz um bom tempo com essa galera de Ostermark. Ficar acampado e não ficar acampado não muda nada pra reposição agora então. Só vem até a bordinha aqui. Você não tá com nenhuma peste, né? Esse jogo depois é de reposição em você. Esqueci alguma coisa? Acho que não. Eu não fechei todas as fentes que dá pra fechar. Não teria nenhuma fenda no território. Pelo menos por enquanto não. Forte ouço do truco provavelmente vai cair então eu não vou melhorar nada ali. Bobsgrade, pode fazer essa aqui de controle. Pra dar mais guardação pra gente. E... passemos. Não tem problema. 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 Por que me mandam áudio agora? Mas todo dia pra mandar áudio, mandam ver o que eu tô fazendo live. Talvez você pudesse me espalhar Uma biopsy Sapo Campeão do grande jogo Aliás, defesa por 2250 Você tá toda essa alegria aí Só porque o 8 ganhou o reino do seu deus Tá bom, né Enquanto eu tô batendo em pé inteira Eu não vou brigar com vocês O carnisseiro passando direto Pra cidade de Kislev Vindo pra mim Conforme o esperado Não, o áudio passou de um minuto Já é podcast Pouco está mundial acho que não, Arthur Pelo menos não nessa campanha aqui Mas eu vou enrolar um pouco Pra dar como encerrada a campanha Pra justamente Eu não jogar com todas as campanhas possíveis Até lançar o mapa combinado Ou algum mod Porque senão vai acabar rapidinho E sinceramente Na próxima campanha Tô até pensando em Pegar só a primeira província E ficar de boa Porque Esse bagulho das fendas Ele te Meio que pune Por você se expandir É meio bosta Isso aqui Porque é um jogo de estratégia Que você não pode se expandir Nesse mapa aqui Quanto mais você se expande Mais fendas tem que lidar A todo momento E isso é um saco Pode fazer esse esquema Dos heróis ficar fechando Mas pô Eu tenho que deixar Dez heróis parados Pra fechar a fenda No mapa O Albrek Acho que não chega aqui não É, não vai chegar Ele tá vindo com Dois full stack Esse Shirland É, não vai chegar Pior é que Slave Tá cercada por Norsk E pelos Ogros Tá em guerra com os dois Mas vem pra cima de mim Que tô mais longe Ok Clã Mórbido Se ele não encontra com a gente Tá Catai entra no reino Do príncipe do escuro Se alguém entra no reino De Nurgle Que não seja O Nakari Pra mim é bom A lua verde Morsleire está cheia E banha a terra Com sua luz Verde e enfermiça Os filhos do senhor Das moscas Se regozijam Pois as doenças Florescem sob a sombra Fria da lua do caos Novas feridas Se abrem na pele Da legião púdrida E em um horrível Uníssono Ela tosse Em um ritmo constante Esguichando fontes De catarro Pestilento A cada espasmo Uma delícia Mais chance De espalhar peste Desculpa O que nós vamos De mortos Para começar Estava falando Poucas baixas Mas não sei se eu confio Não Mas vou confiar Vai Futebol! O experimento ultimato! Você tem que matar! Eu vou concordar o poder de mim. Acho que é, né? O cara não me alcança não. Acho que é só chegar. Ah, não deixa eu pegar. Ué. Por que eu não posso pegar? Um resultado mais satisfatório A gente não vai alcançar o cara ali ainda, então vim pra cá. Tem um rio atrapalhando aqui o movimento. Narkle me pergunta! A doença nunca morre! A doença nunca morre! A doença nunca morre! Nurgle joga o inferno! O exército todo machucado, não precisa fazer nada. Só me dá aqui, meu! Amante da lua, aquele que mata a sede com sangue dos vivos será recompensado com a frigidez do aço. O pai está aqui! Segue o ordem do pai do pai! Que maravilha! Que maravilha! Não vou melhorar nenhuma! Zerulus! Eu poderia fazer isso aqui que também dá dinheiro, né? 420 no último ciclo! Vamos fazer isso aqui, vai gastar 10 mil, mas tá bom! Nesse último slot aqui... Pode colocar uma dessa! Acho que eu vou ter colocado tudo! Grande vômitos! Pode ir pra cá! Aqui vai ser meio complicado, porque se eu pegar a cidade... Eu vou ser atacado por Stirland e por dois exércitos! Esse daqui, o que tá vindo na esquerda ali! Então acho que eu vou pilhar e voltar! O bolo não vai dar nenhum dinheiro de pilhar, é só pra tirar esse full stack da mão dele! Tamo lá! Aí foi uma maravilhosa! Até que chegou aqui, expliquei a situação! Falei, você conhece o Twitch? Falei, eu conheço! Aí expliquei toda a situação pra ele! Falei, ah não, não, realmente tá com problema! Finalmente alguém me deu! Acho que eu vou atacar por aqui mesmo! Pra pegar esse ponto rápido ali! Ficou surdo, por que? Ficou surdo, por que? Puxa! Puxa, mas eu nem tô ouvindo música! Como é que você ficou surdo, velho? E... faltou eu puxar o meu... O meu general pra cá, né velho? É tudo bem, a gente não deve precisar deles Ah, tá velho! Pior que isso fez os cara... Os cara botou todo o exército ali pra segurar contra o meu general, velho! Eu só esqueci de mexer ele, máquina, calma! É, vai pegar a bateria de foguetes ali, é melhor! Esqueça a torre, velho! Essa torre da onde? Daqui no meio? Certo! A minha ancestors! Vem que o generador eles estão vindo, tararra, atacar de mim ali, olha! Vou até mandar ele embora, se não ele vai ser nukado nessa batalha, então eu vou matar ele embora... Ele desistiu! Nenhuma posição! Nenhum tempo! Bem-vindos! O cara foi, voltou no ar, caiu no chão deitado os três e continuaram empurrando. Olha que coisa é essa, mano! Que que é isso, mano? Gente, alô! Oi, 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 oi! Opa, opa, calma! Os caras dançando o break e empurrando a artilharia, velho! Que que é isso? Agora prontos! Dançarinos de break do Império! Nova unidade aí, velho! Nossa, era só o que me faltava! Minhas irmãs! 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 Até chegar meus projéteis. Eu acho que não vai dar não. Só da montanha de guia. E milícia livre, mas se vocês não saírem dessa briga aí no meio, não vai adiantar nada. Vou mandar vocês pra lá. O General está quase completando a volta olímpica dele. Até me atirando aqui de trás. Besteiros. Essa música podia ter mais umidade. Oito é pouquíssimo. Uma unidade de tão papel. Ah, esse canal aí ele adora uma clickbait, Matheus. Ah, esse canal aí ele adora uma clickbait, Matheus. Qualquer coisa que sai de clickbait ele já põe no título bem grande. Uau, confirmado, não sei o quê, meu Deus. Calma, meu caralho. É só um vazamento, velho. Pra que tudo isso é largo? Não é de surpresa que vai estar no jogo isso aí. E as minhas músicas morreram porque não saíram da batalha, conforme eu pedi. Minhas esferas de Nurgle vai ser o próximo, se eu não sair também. Não é de surpresa que vai estar no jogo. Não é de surpresa que vai estar no jogo. Estou aproveitando para gastar a munição dos Plaguebearers aqui. Estou ocupado bem com os Nurgle. 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 Estou ocupado bem com os Nurgle! Estou ocupando um guerra com a Tsingale. Estou ocupado bem com os Nurgle. Estou ocupando mais sua as minhas pedazas. Uma magia do meu general aqui Vou fazer a festa Volta não, volta não Quase chegando pra jogar magia, vambora, confia Quase Ae Finalmente Posso jogar essa aqui Ae, Didi Se quiser aproximar um pouco mais, mas tá quase Esse aqui vai ser boliche quando acertar Toma ele Esse tá faltando Mais um debuff geral aqui Eu quero ver atacar Ae 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 220 kills É isso que ele chegou na batalha depois Corra império, corra por suas vidas Ae 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 Destrói! Por qualquer momento! Não! Não! Próximos! Filhos! Fique forte com o vírus! Parque-se! Parque-se! Para fazer dominação, você tem que desabilitar a parada das fendas. Eu não testei o mod que jogaram lá, mas se estiver funcionando... É o único jeito. Porque se você não desabilitar as fendas, você perde a campanha de qualquer jeito. Se você não ir atrás delas. Parque-se! Corrupção! Eu até queria jogar nos rendos. Eu acho legal a parada de você jogar nos rendos. Brigar lá para pegar alguma recompensa, mas... Essa corrida... Ela me enjoa, velho. Fica vendo quem vai pegar alma primeiro, pelo amor de Deus. Ih, rapaz. Tinha uma alma aqui. Uma fenda para fechar. Aí é foda. Nem vi aquela ali. Ela não vai nascer sem dar não, eu acho. Não vai nascer sem dar não. Não vai nascer sem dar não. Você não está com muita gente da guarnição, mas eu acho que a gente segura isso aqui, velho. Vamos tentar. Ok, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui na defesa. Hum... Aqui tem duas torres, né? Vamos utilizar essa belezinha aqui, velho. Uma das torres é aquela dessa daqui, né? Então coloca aqui. Coloca... Bloqueio, talvez. Se eu colocar bloqueio, eu só tenho que lidar com dois frontes, né? Mas só tem arqueiro ali também. Ah, faz bloqueio mesmo. Esse daqui tem duas torres. Esse daqui, provavelmente, eles vão pegar esse ponto aqui, então tem que fazer. Agora esse ponto aqui pode ser que dá para defender. Ainda mais porque tem uma barricada aqui na frente, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Vou deixar o sapo e as moscas aqui para ter mais mobilidade. Hum... Ok... Poderia colocar uma torre daquele lado ali também. Mas eu vou deixar aberto aqui para eles. Eu não quero deixar aberto aqui. Eles tomam todo tiro para dar a volta. Deixa uns dois Nerveling aqui. Vocês aqui são o meu grupo 2. Ponto principal. Quero um carinha de vocês aqui. Aqui a gente também tem torre. Temos, mas é só as torres daqui da frente, né? E aqui não está vindo ninguém, então é meio inútil. Mas a gente pode ficar aqui segurando. Colocar um carinha aqui. Que aí vocês atacarem ali e a gente flanqueia eles. Eu vou deixar você aqui por enquanto também, general. E é isso. Ah, sim. Eu vou jogar Coastal Ultimo algum dia. Com certeza. Aquela campanha Copic Slayer eu estou jogando com eles. Eu vou jogar mais um dos gatos, voos. Não vou jogar mais os gatos, mas não vai ficar só feliz. Eu vou jogar um dos gatos. Eu vou jogar um dos gatos. Mas eu vou jogar sempre alguma vez. Ah! Uh, 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 uh. Ah, uh, 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 uh. Ah, uh, 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 uh-uh. É que com o Stout ele precisa de muitos mods pra facção dele ficar legal Porque ele não tem uma mecânica única, você não sente que você tá jogando com uma facção que Tem um foco em religião completamente Deveria ser diferente da Da Tizarina É literalmente a facção da Tizarina Aí fica meio meh né Sem amado Estimulado A Vida A Destração É Troca Tiago É E aí Tá, outro ator de 500 vou fazer aqui depois Tinha que fazer esse bloqueio aqui logo também Agora vai ter mais deus, eles vão tentar só se segurar ai Pera que agora minha mosca vai sair daí não Tem muito papel essa mosca, meu deus E aí Já sai fora daí, deixa quieta essa mosca E já morreu já Dá pra confiar em nada, essa mosca fazerem E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou atacar em um bloqueio, mas vai demorar uma vida até eles não fizer uma vez. Caraca, 70 segundos pra fazer essa torre level 1, né gente? Por que? Pelo menos, os dois inimigos! Você vai me desistir! Eu vou atacar! Pelo menos, eu vou levar! Deixa eu pegar aqui não! Pelo menos, eu vou pegar aqui! Pelo menos, eu vou jogar! Eu vou jogar! Não é demais que eu posso te acrapalhar a vida de vocês um pouquinho. Indo para aquele ponto ali que não vai adiantar muita coisa. Faz um bloqueio aqui, ó. Agora eu vou juntar para melhorar as coisas que eu já coloquei. Ajuda-se! 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 Não! Não, cara! Ajuda-se! 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 Será que essa torre acerta do outro lado ali? Acho melhor colocar só a torre dali mesmo. Vou colocar level 3. Eles não quiseram pegar essa torre aqui, velho. Então eu vou fazer a torre de 500 aqui. Foda-se! arra-se! Ele vai nas costas. Ó, foco, 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 foco. Ele tá pegando ponta ali, velho. Deixa não, deixa não, deixa não. Tá, ele saiu fora. Mais uma torre ali. Minha criança! Descobre! 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 Ignora os padachinhos aí pra cá. Descobre! Descobre! E agora acerta as costas deles. Mas é melhor. Paração espiritual na bruxa deles que tá aqui. Donzela do frio. Descobre! 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 F minhas pobres torres Os cara pegou o ponto literalmente só dos sapos ficarem jogando eles pra bandeira Não é nem que eles estavam lá parados tentando pegar A invés do sapo jogou eles pra trás e que eles pegaram a bandeira por lá a quantidade que foi jogada pra trás Calou-se Beleza Quer dizer não é beleza né mas Fazer o que? Acho que ele volta agora Belo cabelo desse rapaz aqui hein Esses aqui vão pro Forte Ostrowski que não tem guarnição lá Então tá mais fácil Ainda bem que Katai não tem movimento subterrâneo né mano? Se não ia ser um saco segurar essa montanha O que que é Urika Magdova velho? O que que é Urika Magdova velho? Até a próxima Ok Elidão Mais interessante EjuleL Diga O que é que você quer? Vem, filho! O cara parou em marcha do meu lado ali, como que ele não quer nada. Esclamorbes não era importante ou coisa parecida? Acho que não, Torrão. É, eu lembro que tinha naquele mod lá de Kislev Reborn, você podia escolher pra praga começar com vampiros ou não, mas eu não sabia que tinha um personagem vampiro importante em Kislev. Legião das Sombras, eu estou aqui nas sombras, eu sou a voz do Eclipse. É, não posso ficar enrolando ali com o Gaff porque o Scarbrain entrou no reino também. Adoraria pegar aqui a dádiva, mas não posso ficar enrolando, amiguinho. O que temos aí? Ok, baixas moderadas, definitivamente não, eu vou lutar. Ok, que nem magias boas, da morte, da morte é bacana. Hum, vamos aproveitar esse penhasco que tem aqui, pra gente poder atirar bastante nos amiguinhos aqui. Que a artilharia não falta agora. Ainda mais com os Skavings ajudando. Inclusive pra quem está com saudade dos Skavings aí, ó. Praga Tempestuosa e Clomofoso, que eu consegui recrutar. Era pra ter duas, né? Mas pelo menos agora tem um antigrande no exército, não é o melhor antigrande do mundo. Mas pelo menos eu tenho um antigrande agora pra segurar a cavalaria e essas coisas aí. Pra você ficar aqui, aqui. Espera aqui. Faltam trocar esses sapinhos também, né? Mas já foi. Grande Impuro, vai ficar aqui na linha de frente. Pra esmagar os caras, meu herói vem pra cá. Nurglings. Pode ficar aqui atrás. Cara, considerando que eu estou jogando com uma facção, que não tem nenhuma unidade com esse negócio aqui de defesa especializada contra investidas, que é esse aqui. E esse daqui e esse daqui também. Fora também aqui os bons contra caras grandes. Praga Tempestuosa é melhor que nada, velho. Aceita ela de bom grado. Tá, pode acertar primeiramente o modo guarda, né? Todos vocês. Atira aqui, atira aqui, atira aqui. Aqui e aqui. Atira aqui. Atira aqui. Atira aqui. Agora é só brincar e atira o alvo. O que você está atindo? Atira aqui. Atira aqui. Atira aqui. O que você está atindo? Atira aqui. É muito diferente. Temos um Gramunho para matar ai. Lekor, catapult! Arrota! Arrota no carro! O Kuga está na frente. Decidem eles! Não sei se ele está focando com o Garfo, parece. Lekor, catapult! Arrota! 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 É, eu peguei o negócio da lança da chaga. Mas ele falou que eu peguei. Que bizarro. Nergos, venha! O Kuga está jogando! Arrota! Está comigo aqui o item? Arrota! 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 Estão partidos! Meususususususususususususususususususd! Vão morrer! Kuga, Arrota! Um novo Grupo! Você acha que ele é uma DLC para Skate, pelo amor de que Deus não? Chega! Chega! Qualquer DLC do 2 era Skate. Tem muita coisa para trazer sem esse Skate. Toma uma porrada aí, seu Grinder. Não é alguém que vem incomodar esse cara aqui. Na real, faz o seguinte, vem pra cá e ataca aqui. Agora sim, estamos conversando, amiguinhos. RISE FROM YOUR GRAVEY, FEDICAL. Vamos pegar aqui. Você pode jogar a cura aqui. Deixa eu dar more de novo. Acabei de usar a ficha da morte, jogo. Tá, não morra vocês, amiguinhos, que eu quero dar vocês ainda. Estão sendo moídos aí pelos minotauros. Tinha um moedor de almas além que eu nem vi, velho. Acabei de fazer os minotauros. Muita morte. A ficha do ain't. Foi isso. Eu não posso atender aquilo. Eu só me desiste. Eu só convenço o rapaz aqui a desistir. É isso. É isso que eu quero levar. É isso. Eu acho que, eu quero levar dentro do meu coração aqui. Eu saco um laser do nada ali, velho. Estão conseguindo essa cor na praga? Aparentemente. Estão conseguindo essa cor na praga? Aparentemente. Eu peguei a lança de chaga. Há diversas armas e munições penduradas na árvore das almas. Quantas vezes ainda estão fincados nos cadáveres mortos por esses mesmos armamentos. Em volta deles há sempre uma infinidade de corvos, empoleirados, aguardando a próxima vítima. Isso ajudará a saciar a fome das aves? Essa lança tem o poder de banir os serviçais dos deuses do escuro, pois é fruto de uma barganha de um chefe tribal que vendeu a alma de seus subordinados, enquanto que a partida esses membros da tribo traíram as divindades da destruição. Mais 10 de corrupção de Khorne na província, ataque corpo a corpo mais 20, possibilidade ataques de magia, dano perforante mais 250, habilidade de lança de chaga e atributo inabalável. Apesar de ganhar mais duas batalhas para conseguir terminar isso aqui. Dádiva de Slanesh. Esse personagem foi tocado por Slanesh. Uma dádiva de Slanesh é concebida toda vez que um exército perde uma batalha para o Senhor de Slanesh. Foi atacada por um herói de Slanesh. Dádiva de Slanesh fornecida pelo sedutor de Slanesh. Devolta mais 10 por turno para a facção que proporcionou a dádiva de Slanesh. Se não me engano é isso aí que faz o cara virar vassalo do Nakari depois. Se o Scarbrand virar vassalo dele eu tô fulido. O mais delineado. Atenção! Não me engano! Eu tenho que esperar a sua mão. Eu tenho que esperar a sua mão. Acho que eu sei. Se não me engano, eu vou ficar em casa. Sim. Isso iria me ajudar. Eu não vou desgraçar minha resposta. Está bem fraquinha até. Volta cá esse daqui. Pulverize-os! É, eu não vou lutar não. Deixe-nos ganhar amor do meu pai. O voo, mestre! Dá pra atacar isso aqui? Ainda dá. Vai criar Tão muito desgraçado. O pai está aqui. O pai está aqui. O mais gostoso. Por enquanto, como você não está pirando nada, faz a parada de reposição aí, só para você ficar de boinha. Por favor, Senhor! Segue o pai agora! Que maravilha! Que maravilha! Grande Portão de Nergo eu já coloquei. Banha armadura. Grande vômitos. Tá, eu não entendi porque esse exército do Albury que... Passou direto aqui do meu lado. Não entendi realmente. Mas enfim. Vou pegar aqui um Moedor de Almas. Tem como correr porque ele está em marcha. Eu vou atacar porque tem quatro heróis, senão a gente vai estar fodido aqui. Põe esse daqui de tirar a liderança do bicho voador. Já ajuda bastante. Deixa eu ver como é que é esse mapa aqui. Caracas! É um mapa de ponte! Eu nem acredito! Uau! Agora eu voltei com Medieval 2, mano. Caralho, velho! Finalmente, velho! Finalmente um mapa de ponte digno de se lutar, velho! Caralho, mano! O pequeno Zang que aqui habita está com uma lágrima escorrendo do corpo, velho! Porra, que foda! Pena que tem esse caminho do lado, mas legal pra você dar a volta na ponte, né? Mas de qualquer forma, muito bem-vindo aí o mapa de ponte, velho! Inclusive, vou deixar o Moedor pra limpar essa galera aqui e vou dar a volta com ele. E os objetos são pela ponte. Pode mandar uns dois Nerling também. Não! Vocês vão na frente aqui. Na verdade, os Nerling vão na frente. As feras! Acho melhor vocês verem com essa galera aqui também, velho! E a Mosca tem que pegar a bateria de foguetes que está... Cadê a bateria de foguetes? Aqui! Tá, vai ser uma... Tanto quanto complicada com essa bateria de foguetes aí. Mas vamos embora... Quase бабões... Poxa, já quero fazer uma batalha contra o caos aqui de anões, nessa pontezinha. Cara, isso aí é verdade, deve ser de combate naval, ninguém ia reclamar, nem por favor. Eu inclusive ia aplaudir e ia passar pano. Ai ai, é saciável, ai ai. Acho que eu não mato os cara não, mas vamos ver. Vou dar as burcas de ajudar aqui, tá foda. Meio Bíblia! Meio Bíblia! Ele jogou no baguizinho ali. De modo o jogo! De modo que eu vá me arruinar! Queria gente e eu? Falando em batalha naval, nesses meus dias sem internet... Assista o Jimmy! ...Que eu não tinha assistido ainda, eu gostei da trama! Sempre bom revir o Jax Sparrow! Não precisa acertar ali, moedor, naquele espincadeiro lá atrás Acho que consegue, isso é foda Captain Jack Sparrow E boa mano, veio o Pérola de novo Finalmente, na sua glória, navegando É maravilhoso Pérola Negra Marporco é muito lindo Pérola Negra Marporco é muito lindo Pérola Negra Marporco Pérola Negra Marporco Exército de mortos, tão maldiçoados Aí tem quebrar maldição Pra ganhar deles, é basicamente o primeiro filme Por isso que é bom Pérola Negra Marporco É verdade É verdade Eles são todos mortos! Caraca, que friendly fire aí, moedor! Muita saudade dos impérios mortais, é muito... Eles estão em marcha, então não precisa perseguir ninguém, essa caveira foi mais perdida aqui. O efeito da caveira foi mais bonito, não é? Caracas... ... ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti